Música Shalom a todos Estamos em Parashat Bereshit A gente começa a ler de novo Baruch Hashem Então A gente vai ver uma coisa que é muito fundamental No judaísmo Dentro do nosso Parashat a gente vai ver Dentro da criação do mundo Que eu acho que é um fundamento Que a gente não pode começar a aturar Não pode começar nada sem ele Qual é esse fundamento? Então vamos tentar ver A gente sabe Que o mundo foi criado Com as letras Do Alefbet Com as letras do Alefbet Temos 22 letras E o mundo foi criado Em sete dias Vamos falar mais em seis dias Na verdade o sétimo dia Também é considerado como Criação Também a gente Tem outro senhor especial sobre isso Que a gente sabe Vaihal Eloquim Be'eom HaShivit É escrito que Hashem terminou a criação No sétimo dia Não no sexto dia Quer dizer Que o sétimo dia Também é o dia da criação Em breve podemos falar que No sétimo dia foi criado A criação espiritual Então Se vocês quiserem Vamos tentar entender isso Que Se tem todo dia Letras Que foram criadas Foi criado o mundo Então temos Primeiro dia As letras Precisavam ser Alefbet Gimel Segundo dia Dalit Revar Terceiro dia Zain Chetet Aí Que precisava ser assim Mas é incrível De saber Que não sabe Falar Não Começou Hashem Começou a criação Com o bet E terminou o taf Porque já que tem sete dias de criação E tem vinte e duas letras Hashem Uma letra Deixou fora Então em vez de deixar O taf fora Começar com Alefbet Até a última letra Deixar o taf fora Não Começou com bet Deixou o Alef fora E terminou até o taf Muito interessante Então o primeiro dia Era bet Gimel Dalit Segundo dia Era Revar Zain E assim Chetet Yud No terceiro dia De onde a gente sabe isso Primeira letra da criação Bet Última letra da criação Taf Começou com tav Bet Terminou com tav Isso Que a gente está entendendo Mas Nossa pergunta É bem simples Por que não começou com Alef Por que começou com bet A resposta mais famosa É Que quando a gente fala de Alef Alef representa Hashem Hashem É o início de tudo E Alef É a lufos L'Olam A força do mundo A energia do mundo Então Alef tem a ver com Boreolam Com Hashem Então depois disso Tem bet Gimel Dalit Depois continua Mas a primeira coisa É o Alef Muito bem Então se é assim A gente entende Esse conceito A gente pensou Atashem Vamos entender Mais uma resposta Por que começou com bet E não começou com Alef Então Nos sábios falam assim O Fundamento de tudo É a verdade É o emet Emet Isso é Fundamental Porque o emet É a emuná Que Hashem existe Hashem criou o mundo Sem emet Não temos nada Não temos Torah Não temos nada Qual é A verdade Quem criou esse mundo Quem deu a Torah Tudo isso Sem verdade Não tem nada E assim a gente pode ver Que nas primeiras palavras Da Torah Bereshit Bará Eloquim Bereshit Temos a letra Tav Bará A letra Alef Eloquim A letra Mem Alef Mem Tav Emet A verdade Então as primeiras Palavras da Torah Já tem o emet Agora as últimas Palavras da criação Que ainda está dentro Do nosso paraxá Bará Eloquim Laasot Isso são as últimas Palavras da criação Bará Alef Eloquim Mem Laasot Tav De novo Emet Então temos Emet no início Emet no final Sempre Emet Está tudo Fundado sobre o emet Muito bem De acordo disso Como a gente pode explicar Por que começou com Bet E não começou com Alef Então Tem um conceito Não sabe se explica Com o seguinte Eu vou explicar um pouco Sobre o valor numérico O valor numérico Se chama Gimatria Gimatria Valor numérico A gente sabe Que As letras De Alef Bet Como se fosse Tem três famílias De letras Tem a família De Alef Até Tet Desculpa Que é De 1 até 9 Alef é 1 Bet é 2 Gimel é 3 E assim até Tet é 9 Depois temos Yud Kaf Lamed Mem Nun Depois já começa as dezenas Se começa com 10 20 30 40 50 60 É assim Até a letra Tzadi A partir de Kuf Começa Kuf Reshin Tav Que é 100 200 300 E 400 Muito bem Temos três famílias Então se a gente Pegar uma palavra Já pegamos Então emet Então temos o Alef Que faz parte da primeira família Que é 1 Mem faz parte da segunda família Que é 40 Já Tav Faz parte da terceira família Que é 400 Então temos aqui 1 mais 40 Mais 400 Temos 441 E assim que é o valor numérico Muito bem Agora vamos ver agora O 441 Tem mais uma coisa interessante Nesse 441 Que é Se chama valor numérico pequeno O que quer dizer isso? Só O 441 441 E 4 e 4 e 1 Isso é o valor numérico pequeno Se a gente pega Então se é o valor numérico pequeno 441 é 9 Quer dizer que a palavra emet E a palavra Tem um número Que o número do emet É o 9 Quer dizer que é o máximo 9 quer dizer o máximo Mas não é o perfeito Não é o 10 Então é o máximo Não é o perfeito Isso é emet Uma pessoa que acha que ele é perfeito Nunca vai se aperfeiçoar Então O 9 é O emet Muito bem Agora vamos pegar a palavra chequer Chequer já Tudo é feito da Da família Dos 100 200 300 China é 300 Kuf é 100 Reich é 200 Tudo é 600 Agora vamos ver o valor numérico de 600 Que a gente está vendo aqui 6 600 Então é somente 6 O número Do Da mentira Da falsidade Tudo que é falso É 6 Então o emet 9 O falso É 6 Agora a gente entendeu isso Agora vamos pra frente E vamos explicar Tudo Por que Hashem começou com beta E não começou com alef Se Hashem ia começar A criação Falamos que tem 3 letras de crer Todo dia da criação Então vamos pegar o primeiro dia Se Hashem ia criar O mundo Começando com alef Então o primeiro dia tinha alef beth gimen Alef beth gimen é 1, 2, 3 Juntando tudo Faz Da Seis Da 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 Seis Que é falso Que é mentira Então não poderia fazer assim Não poderia Hashem não pode criar o mundo de acordo Da mentira No segundo dia Temos Temos Dalet Re Vav Dalet é 4 Re 5 Vav é 6 Tudo dá junto 15 15 1 e 5 De novo É 6 É o número da mentira Não poderia criar assim o mundo E assim a gente pode ver Depois temos Zain Ret com a verdade Deu tudo certo Vamos ver agora o segundo dia O segundo dia foi criado Depois Re Vav Zain Que é 5 6 6 e 7 Tudo dá 18 1 e 8 9 Perfeito Deu certo também no segundo dia O terceiro dia Vamos ver Se está dando certo O terceiro dia Então está tudo perfeito A Hashem queria colocar um fundamento muito importante Tudo é fundado sobre a verdade Tudo A Kadosh Baruch Hu Que é o mundo Deu a Torá Se chama Natal Lá no Torá Emet Tudo é a verdade Tudo faz parte da nossa essência Isso é emet O emet está conectado com a essência Não é falso Não é uma coisa que é fora Está conectado com a essência Mas muitas vezes A gente vai explicar um pouco mais Na prática A verdade E a mentira Está sendo muito, muito misturada E muitas vezes É difícil de distinguir O que é a verdade E o que é a mentira É difícil Então como a gente pode fazer Para saber exatamente Onde fica a verdade Onde fica a mentira Então Não sabe o que se explica Que Tudo que tem a ver Coisas que precisa muito de marketing Para poder divulgar eles Para poder vender Se tem um produto Que você precisa de muito Muito, muito De fazer uma propaganda dele E tudo isso Sem parar Que dizer que esse produto Tem uma coisa Que está errada aqui O produto que é bom O produto que vale A pena comprar Não é uma coisa Que precisa muito Fazer propaganda Você vai propagar uma vez Duas vezes Acabou A gente pode ver As melhores coisas Que temos no mercado Que todo mundo sabe Que são boas Não precisa divulgar muito Então é isso Que a gente está Aprendendo aqui Como Como é A verdade É É uma coisa Que não precisa Divulgar muito Está escondido Pessoas que fazem Coisas Que não precisa Se mostrar muito Aí que tem A mentira Pessoas que se mostram muito Tem aqui um checker Então checker É uma coisa que Vai divulgando A mentira É uma coisa que não vai Divulgar Então Como a gente pode entender isso Vamos pegar Qualquer palavra Ou qualquer número Vamos pegar um nome Pegar um nome Efraim Efraim Se a gente pega O valor numérico De Efraim Aleph IP É 81 Resh 200 281 Udmem É 50 Juntando tudo 331 Muito bem 331 É o valor numérico Inteiro de Efraim Mas agora a gente Vai querer Tirar o que Está aparecendo Porque a gente Quer saber a essência A gente não quer O que está aparecendo O que está aparecendo A gente falou que Tipo é uma coisa Pouco falsa O que está aparecendo Para todo mundo Então se a gente Tem 331 3 3 e 1 É Número É 7 Então tirando 7 De 331 Vai dar 324 E qualquer número É assim 324 Dá 3 E 2 E 4 9 Isso que a gente Entende Quando você Retira o que Está aparecendo Retira o que É muito Muito marketing Você está olhando Aí você consegue Ficar Com Verdade O Emet Isso que a gente Pode entender Aqui Tem mais uma coisa Importante Sobre O Emet E o Shekir O Emet E o Shekir Alguém que fala Sempre A verdade E não fala Mentira É uma pessoa Que está sendo Ligada Com a Imunabashem O que quer dizer Uma pessoa Que normalmente Fala mentira É uma pessoa Que tem medo De perder E tem medo Tem situações Que precisa mentir Porque ele não Quer perder Quer dizer Que ele está Faltando De Imunabashem Alguém que tem Uma fé forte Ele entende Que nunca vai Perder nada Tudo que a Shekir Vai decidir Para ele Isso que vai Acontecer Ele não Fala mentira Fala a sua Verdade Então o Emet É a fonte Também da Força Uma pessoa Se acostuma De falar O Emet E está se ligando Com a força É uma pessoa Forte Uma pessoa Que não Qualquer coisa Vai acabar Desviar ele Para a direita Para a esquerda É uma pessoa Que sempre vai Ser firme No final As coisas Mesmo que parece Que no início Pode perder Mas no final Sempre vai ganhar Porque é uma pessoa É uma pessoa Da verdade Isso que a gente Está entendendo Podemos entender Agora Que Essa Essa Torá Tudo baseado Sobre O Emet Conta O grande Rabino O grande Tana Que Chegou para ele Um grande Perverso Um ladrão Falou Rabino Eu quero fazer Chuva Como posso Fazer Chuva Falou Rabino Não vou te pedir Muito Uma coisa só Só fala A verdade Fala Isso Mas é Eu fiz um monte De coisas Será Agora Só a verdade Fala Sim Fala a verdade Você vai ter Um sucesso E falou Uau Esse Rabino Incrível Ele está Demais Tão fácil Fazer Chuva E aí Alguns dias Depois Chegou A primeira Oportunidade O vizinho Dele Saiu Da casa Dele Sem Trancar A porta Ele Entrou Começou A pegar Todas As joias Estava Feliz Assim Era um ladrão O que podemos fazer Chegou Em casa Estava Tudo Feliz De repente Falou Oi O que vai Acontecer Agora Ele vai Voltar Ele vai Perguntar Se alguém Entrou Aqui O que Eu vou Falar Para ele Que Eu não Vi Mas Prometi Para o Rabino Falar Somente A verdade Ele acabou De devolver Tudo Que ele Pegou E assim Que ele Fez Chuva Quer dizer Que o Emet É um Fundamento Que alguém Que É ligado Com o Emet Ele vai Querer Saber Qual Melhor Forma De servir Hashem E não Vai Procurar Sempre Um Conforto Não Vai Procurar Sempre Onde Tem Uma Coisa Um Brilho E vai Se Ligar Com a Essência Com o Emet Isso Que vai Dar Para Ele Um Caminho Bem Forte E firme E assim Ele pode Seguir Sempre Crescento Shabbat Shalom Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shabbat